O que eu acho sensacional, dentro e fora de campo. Pode ser cringe, pode ser novo. O que será? Fala, meu povo, tudo bem? Renato Albânia aqui. Hoje eu tô com uma convidada mais do que especial. Milene, Domingos, tudo bem? Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Antes de começarmos aqui, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, arroba comedycentralbr, aí lá você vai saber de tudo que tá rolando por aqui. Mas convidamos a Milene aqui hoje pra falar de uma coisa incrível. Quero que você monte a tua seleção, assim, da história. Pode ser masculina, feminina. Crunge, sem crunge. Mistos, cringe. Pode ser cringe, pode ser novo. O que será? A seleção da história ali de goleiro, vamos lá, posição em posição. Golejo. Golejo. Tem galo, goleiro, goleiro, goleiro. Pode ser que não tenha sido o melhor do mundo, mas como era gostoso ouvir. Taparão. É o meu também, sabia? Não quero influenciar nas respostas dela, mas é o meu também. Boa, zaga. Dois zagueiros. Pois é, qual que é a... Você escolhe, desculpa. Escolhe a escalação. É, eu gostava muito do Gamarra. Gamarra, cara. Eu lembro que ele fez uma Copa, se não me engano, de 94, sem cometer uma falta, eu acho. Um negócio desse. E jogou no Corinthians lá. E jogou no Flamengo também. É, tá vendo? É o gringo que a gente gostava demais. Mais um de zaga? Vamos escolher uma mulher. Tânia Maranhão. Essa sim, aquelas agrações firmes, aquela pá chegada. Tem nada a ver com o Gamarra. Vamos misturar, pode, né? Pode. Então fechado. Tânia Maranhão ao lado de Gamarra. Que time. Que time. Latera à esquerda. Ó, esse eu vou ser bem atual, mas ao mesmo tempo eu vou colocar outra jogadora, porque eu sou muito fã. Além de tudo, é uma jogadora mãe, que é a Tamires. Tamires. Tamires joga demais. E além de tudo, adora dar caneta. Latera à direita. Eu vou colocar o André Luiz, que é meu namorado, senão ele vai ficar bravo. Senão é treta em casa, confusão. É, tem que brigar pelo chão. Ele foi muito bem de meia também. Caseira, caseira. Iniesta. Iniesta, não. Olha, esse é meu, eu sempre fui muito fã dele, demais. Poderia dizer chave, né, pra fazer a dupla, mas não. Vou colocar a Zidane. De massa. O time vai atacar, vai atacar. Uma meia. Ah, vou colocar a formiga. Formiga, óbvio. Nossa, caramba, eu só tô imaginando. Será que não vem alguém, né? Porque meia, será que não vem? Uma formiguinha. Três atacantes. Vamos colocar a Marta. Marta. Marta ali pela estrelinha. Vou colocar, apesar de eles vão dar um conflito, mas aí eles que se resolvam. Eles jogam muito bem e eu sou muito fã também, que seria a Cris. 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 Não está na Copa, nas Olimpíadas agora, mas ela é a nossa... Tem uma história incrível. Tem uma história. E é uma pessoa espetacular. E mais uma agora também. Craque. E na frente não posso deixar de, assim, Ronaldo. Ronaldo, o fenômeno é. Não tem como deixar o Ronaldo de nenhuma seleção. De nenhuma seleção. Concordo também. Porque ele era um jogador completo. E eu lembro, assim, era uma pessoa imparável. O pessoal tentava derrubá-lo. Você vê os vídeos. Ele sai. Os zagueiros iam caindo pelo chão enquanto ele ia passando. E pra fechar, quem ia comandar essa seleção ali do lado do campo como treinador, treinadora? O que eu acho sensacional dentro e fora de campo, Guardiola. Que time é esse, cara? Olha esse time. Não perde jogo pra ninguém, de nada. Já pensou? Bom, concordo com tudo. Assino embaixo. Não quero nem saber. Obrigado. Obrigado. Gostou da seleção? Pelo amor de Deus. Maravilhosa a seleção lá. Aliás, quem não gosta, comenta o que vocês acharam aqui. Se vocês gostaram, se não gostaram. Dê a seleção de vocês. Obrigado. É o que agradeço. Obrigada. Foi ótimo. Valeu. Um beijo. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais. ArrobaCometCentralBR E tamo junto. É nóis.